Olá, tudo bem? Meu nome é Jesus Marmoreira. Seja bem-vindo para mais um vídeo para o canal Casa do Design. No vídeo de hoje, vou te ensinar como transformar um logotipo 2D em um logo 3D. Então, nós vamos pegar esse logo aqui, com as iniciais AD, e vamos transformar ele nesse logo 3D. Vou ensinar a colocar também ele no lock-up para você mostrar para o seu cliente como é que vai ficar o trabalho lá na fachada dele. Lembrando a você que se você não assistiu a aula passada, eu ensinei como criar esse logo aqui, tá? Eu ensinei a fazer esse projeto aqui, AD. Se você não assistiu essa aula, vou colocar aqui nos cards, vai aparecer aqui em cima. E também na descrição do vídeo vai aparecer a playlist completa dessa série, dessa criação de logotipo aqui. Você vai poder estar acompanhando essa videoaula aí, tá bom? Então, sem perca de tempo, bora lá, bora fazer aqui o nosso logotipo 3D utilizando o CorelDRAW. Então, vou voltar para uma página aqui onde eu não transformei ele em 3D ainda. Deixa eu só localizar aqui que foi a página que eu tenho ele. Então, tá aqui, tá? Eu vou pegar essa opção aqui, ó. Pera aí. Aliás, né? Esse aqui mesmo, tá? Vou só deletar esse 3D que eu já fiz aqui. Vou te mostrar como a gente fazer do zero, né? Então, primeiramente, eu te indico, recomendo que você traga o objeto de mockup para você montar o seu logo, tá vendo? Traga o mockup primeiro, no caso eu vou colocar esse aqui, tá? E para você fazer o logo. Então, bora lá. Vamos transformar ele em 3D agora. Vou selecioná-lo. Vou selecionar essa parte aqui. Vou duplicar porque eu quero aproveitar esse degradê. Vou apertar um CTRL D de dado, tá? Vou tirar a cópia. Deixo aqui de lado. Vou colocar aqui em cima o mockup, tá? E agora eu vou, com a tecla SHIFT pressionada, clico e diminuo o tamanho dele. Para ele quadrar certinho aqui, tá? Vamos pintar ele com uma cor só, né? Só basta vir aqui, ó, nessa opção e soldar que ele já vai ficar com a mesma cor. Tá? Você solda ele, ok? Pronto. Agora que eu tenho o meu objeto aqui, eu preciso colocar a extrusão para ele. Vou pintar um outro azul. Vou pegar essa cor desse azul aqui, ó. Vou pegar aqui para que fique a mesma cor do objeto, tá? Beleza. Então, aqui agora, eu vou selecionar o objeto, tá? Vou vir aqui nas ferramentas. Vou pegar aqui nesse grupo de ferramentas aqui, ó. Você vai encontrar a ferramenta sombra, né? Você segura, aí você vem aqui e pega a extrusão, tá? Clique em cima do objeto para colocar a extrusão. Pode puxar para qualquer direção, não importa a direção no momento aqui. Até porque eu vou tirar essa extrusão, não vou usar ela. Vou colocar um ali só para dar um enter, tá? Ok. E o que nós vamos fazer agora? Primeiro, eu vou vir aqui na opção de cor, só para escolher uma cor. Só para eu ter uma visão do que está acontecendo. Mas eu não vou usar essa extrusão. Vou usar a ferramenta bloco de sombra para fazer o 3D, tá? Eu vou usar a extrusão só para fazer a rotação aqui e a chanfradura. Então, vamos vir aqui. Vou usar a chanfradura, tá? Usar a chanfradura. Primeiro, vamos fazer a rotação aqui. Faz a rotação. Joga aqui. Pronto. Para ele ficar no mesmo ângulo que está o quadro. Deixar ele aqui mais ou menos. Deixa eu afastar aqui para ver. Munir o zoom aqui para a gente ver como é que está, né? Então, deixa eu ver se está no mesmo ângulo. Está mais ou menos. Posso mexer um pouquinho mais, porque, ó, está vendo? O azul está aparecendo aqui do lado. Ele não está aparecendo aqui, ó. Ele tem que aparecer aqui. Então, a gente vai reabilitar aqui. Vou colocar aqui um 3 só para mim ver direito, né? E depois eu venho aqui na rotação e mexo um pouquinho mais. Até que ela fique no ângulo correto. Ok, né? Aí, o que eu não gosto nessa extrusão do Corel, é que ele fica aqui, ó, tá? Esse aqui fica pequeno. E esse aqui fica grande. Eu não gosto disso aqui, não. Então, por isso, a gente vai usar o bloco de sombra para fazer essa borda da lateral. Esse 3D da lateral. Aqui eu vou usar, aqui nessa opção aqui, ó, usar a chanfradura, tá? E aqui eu vou usar, vou marcar a opção mostrar apenas chanfradura. Ok? Aí eu vou pegar somente essa bordazinha que tem aqui do lado. Aqui é a borda da chanfradura. Então, aqui, eu vou diminuir essa bordazinha para 1. E dou um Enter. Pronto. Pronto. Aí, agora, eu posso fechar aqui, ó. Por enquanto, nós temos, vamos usar esse aqui, certo? Agora, depois disso, eu vou aplicar o bloco de sombra. Só que, para aplicar o bloco de sombra, eu tenho que desagrupar primeiro essa chanfradura e o 3D aqui, e o texto. Eu vou clicar com o botão direito, vou separar grupo de chanfradura, tá? Depois que você separa ele, ó, vai ter dois objetos, tá vendo? Então, eu tenho um objeto azul lá por baixo. Nesse azul, eu vou estar colocando um bloco de sombra, tá bom? Então, vou dar um Ctrl Z aqui. E agora, o que nós vamos fazer? Para eu colocar o bloco de sombra ali, ele dá certo. Eu vou vir aqui, ó. Clico aqui fora. Aqui eu vou ter distância de deslocamento aqui, tá vendo? Ó, então, eu vou selecionar e vou colocar o valor que eu quero de deslocamento. No caso, eu coloquei 340. E se eu clicar no objeto aqui, pressionar a setinha do meu teclado para qualquer lugar, esse objeto se move, ó. Então, eu vou tirar ele de cima daquele ali, que é onde eu vou estar colocando a sombra de bloco, tá? Então, eu vou selecionar aqui, ó. Vem aqui e coloco sombra de bloco aqui, tá? Eu vou escolher a direção que eu quero para essa sombra de bloco. Tá vendo? A sombra de bloco, ela faz a extrusão, né? Certinha, bonitinha. Aí, fica melhor do que a extrusão do próprio core, tá? Então, eu venho aqui, ó. Minuto, só diminuto o tamanho. Tá vendo? Que aqui fica igual, ó. Mesma largura que eu tenho aqui, tem aqui. É bem melhor do que a ferramenta de extrusão do core. Essa ferramenta de extrusão do core, ela é ruim, eu não gosto muito dela, não. Pronto. É isso aqui, tá? Show. Então, agora, tudo que nós temos que fazer é desagrupar essa sombra de bloco daqui. Aqui, eu acho que eu vou diminuir ela um pouquinho também. Tá bom agora. Agora tá bom o tamanho, tá? Pronto. Agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou selecionar aqui, clico em cima. Com o botão direito do mouse, eu vou separar sombra. Ela está separada. Depois, ó. Seleciono aqui, né? Separa a sombra. Ó. Tem a sombra separada. Vou selecionar os dois objetos juntos, assim, agora. Vou aqui na opção simplificar, que é pra ele cortar. Fazer os cortes que eu preciso pra criar o 3D. Tá? Vem aqui nessa opção aqui, depois que ele simplifica, tá? Não, ele vai ficar assim, ó. Então, eu preciso que essas partes também se fiquem separadas, tá? Então, pra que elas fiquem separadas, eu seleciono essa parte preta, que é essa parte que tá por trás aqui, né? Clico com o botão direito e vou em separar a curva. Pronto. Aí, eu vou ter todas as partes, ó, separadas pra eu trabalhar o meu 3D, ó. Tá vendo? Então, pronto. Tendo essas partes separadas, a gente pode trabalhar o nosso 3D agora em cima desse objeto. Então, aqui agora eu preciso dessas bordas, dessa borda aqui, ó, trabalhar o meu design, tá? Então, com a setinha do teclado para a esquerda, eu volto o desenho aqui pra cima, tá? Vou salvar as alterações e venho aqui em cima, desse lado, com o botão direito, vou aqui, ó, desagrupar tudo. E agora eu vou ter todas essas partes aqui, ó, separadas, tá vendo? Ó, aí, vai gerar essa bordazinha aqui, ó. Ó, né? Então, pronto. Agora, vamos jogar essas cores, que são esses degradês aqui. Seleciono o degradê. Ah, professor, como é que você fez esse degradê? Gente, esse degradê é o seguinte. É... Eu vou te mostrar. Eu fiz na aula passada, né? E fiz na aula passada, já sabe, já fez, já aprendeu. Mas, talvez, você chegou aqui agora, não sabe, né? Então, seleciona o objeto, pinta com a cor que você quer. No caso, aí, como ele já tem um azul, eu já só vou pegar aqui o preenchimento interativo, né, que ele já tem um azul lá. Então, eu já coloco o azul claro para a parte de cima. Aqui na parte de baixo, eu venho aqui e pego um azul escuro na paleta. Então, eu já tenho, ó, o degradê, né? Só que aqui eu tenho que separar, porque eu quero colocar um verde aqui nessa parte de baixo. Então, eu venho aqui e clico com o botão direito, nessa parte aqui frontal, eu vou separar a curva. E aqui eu posso pintar esse aqui de verde. Então, eu venho aqui, ó, abro a paleta de cores, procuro um tom de verde que seja adequado para o que eu quero, ó. Aquele lá, verde grama lá, que vai ficar bacana, tá? Então, aqui eu já pego o preenchimento degradê, aqui, ó. O preenchimento interativo. Jogo lá o verde grama para a parte de cima. Ó, já tem o verde lá. Aí eu preciso de outro verde aqui. Vou abrir aqui, você vai ver que tem um monte de verde aqui, ó, tá vendo? Tem bastante verde aqui na parte inferior aqui. Tá? Então, seleciono onde tá branco aqui, ó. Selecionado. Tem que ir pegando esses verdes aqui, ó. Pronto. Então, tem esse verde mais escuro aqui. E esse outro verde aqui. Todas as cores que eu utilizar, elas ficam aqui, armazenadas aqui, ó. Então, eu vou dar dois cliques aqui. Eu vou retroceder para esse verde grama aqui, ó. E aquele verde lá de cima, eu vou colocar um verdezinho mais claro, que pode ser esse aqui, ó. Ó, ó. Eu teria esse objeto. Lembrando que isso aqui é cor de web, hein? Internet. Então, para impressão, você tem que usar a paleta CMYK e criar o documento como CMYK, tá? Então, aqui eu posso fazer o seguinte. Para não utilizar esse aqui, ele é muito, a cor dele é muito luminosa. Eu posso vir aqui, na paleta, eu vou ter cores menos luminosas aqui, ó, tá? Vou usar aquela ali. Pronto. Então, aqui eu já tenho o meu degradê. Tá? Tanto para o azul, quanto para as demais cores ali. Eu vou selecionar aqui esse azul, pressionar a letra G, para habilitar o degradê. E aqui você pode mudar esse azul aqui de baixo. Você pode escolher um outro. Você abre aqui, ó, a paleta. Você vai ter diversos tons, ó, de azul. Inclusive, você pode abrir ele aqui, ó. Vem aqui nessa opção. Vai ter todas as paletas. Aqui, você clicando aqui, você tem o editor. Onde você pode navegar aqui para o lado, ó. Mudar a tonalidade do azul. Vem aqui, você faz um azul. Do jeito que você quer ir, tá? Pronto. Então, eu vou usar esse azul aqui, ó. Que é o mesmo que está ali. Ok. Aqui, eu vou colocar dois cliques. Se eu criar um outro azul, tá? Aqui, eu vou jogar um outro azul mais aqui assim, ó. Vai puxando. Pega a tonalidade azul que você quer. Ó, deixar esse tom. Aqui. Mais ou menos aqui. Top. Aqui, eu posso clicar de novo. Vim aqui, eu vou jogar um pouquinho mais para cá. Jogar outro tom de azul lá. Pronto. Então, está feito o meu degradê azul, tá? Agora, a gente vai fazendo, vai salvando, tá? Agora, você vai trabalhar o quê? Essas bordas, né? Dentro e de fora. Aqui, você pode separar aqui. Está vendo que as partes estão separadas? Eu preciso que... Deixa eu dar um CTRL Z. Eu preciso que essa parte aqui, pessoal, seja separada dessa, ó. Eu não quero ela junto. Você pode vir aqui, ó. Pega uma ferramenta dessa aqui. Pode ser a BZE, você clica aqui, ó. E dá um clique aqui, ó. Ele vai fazer uma linha. Você vem aqui e pega a ferramenta preenchimento inteligente aqui. E clica aqui. Aí, ele vai fazer essa parte separada, tá? Então, a mesma coisa aqui embaixo também. Essa parte que está junto. Eu não quero que essa parte esteja junto. Então, fazer o mesmo processo aqui. Clica aqui. Pega o preenchimento inteligente. E você faz nas partes que você precisa separar e que não está separada. E... Está junto. Pega a ferramenta. Clica aqui. E aqui. Clicou aqui. Faz a separação, tá? E aí, agora, é só você trabalhar e colocar as cores que você precisa. Então, no caso aqui, eu vou pegar o degrado azul. Clico em cima dele, ó. Quando eu clicar nesse degradê que eu criei, ele vai aparecer bem aqui. Eu clico em cima. Joga ele aqui para o lado, ó. Pronto. Já tem ele do lado. Clico aqui. Aí, você vai editar essas cores, tá? Pronto. Coloca ele aqui, ó. Agora, quando eu coloco ele aqui, eu vou editar ele. Teleciona. Pressiona a letra G. Pega aqui. Lá em cima, precisa que seja um tom escuro. Então, vem aqui, ó. Pega um azul bem escuro. Para gerar uma profundidade ali. Aqui no meio, eu coloco um azul um pouco claro. Então, aqui eu já tenho... Todos os azuis que eu usei no projeto já estão aqui. Assim aqui. Aqui eu coloco um outro tom de azul. Outro tom de azul aqui. Ok. Eu vou mudar essa tonalidade de azul. Fica mais para cá. Pronto. E aqui eu coloco um pouco mais escuro. Ó. Fazer essa parte de dentro. E agora, é só pegar esse degradê que eu acabei de criar e jogar ele. Tá? Para cá. E você faz assim, até você deixar o objeto pronto. Bem fácil, tá? E esse processo, pessoal, ele é repetitivo. Tá bom? Então, a gente vai demorar muito tempo no vídeo fazendo a mesma coisa. Para evitar isso, eu já... Tá vendo? É só eu pegar aqui o que já está pronto e jogar do lado, tá? Então, nós vamos adiantar um pouquinho aqui o vídeo. Vou só te mostrar que tem que fazer também essas laterais aqui, ó. Tá? Seleciono isso aqui. Isso aqui se pode pintar com um tom um pouquinho mais claro. Que é para dar um destaque para essa borda. Tá vendo? Que tem com um azulzinho um pouco mais claro para criar essa borda. E essa borda, além disso... Tá vendo que tem umas partes que estão quebradas? Você pressiona o Shift. Seleciona a primeira. Depois, você seleciona a segunda com a tecla Shift pressionada, tá? Vai ser só daqui, ó. Tá vendo que sumiu? Tá? E você pode criar um degradê, né? Diferente também para essa borda. Então, eu coloco primeiro aqui o tom claro, né? Depois, eu pego aqui o gradiente, o preenchimento interativo, e faço aqui, ó. Vou fazer esse aqui. Aí, depois, você faz nos outros, ó. Faz aqui, ó. Aí, aqui, ele tá um branco lá em cima. Não é o branco que eu quero, né? Coloco um tom diferente. Só que aqui, ele tá fazendo lá embaixo. Lá nesse aqui que eu quero, né? Esse aqui. A borda aqui. Certo? Certíssimo, né? Vou fazer aqui. Coloquei esse tom azul escuro aqui, tá? Dá para dar um destaque lá. E agora, pressiono a letra G, que é o gradiente aqui em cima. Embaixo, aqui, eu coloco esse azul clarinho, né? Tá vendo? Eu dou dois cliques aqui de novo. Eu vou colocar um outro tom. Chego para lá. Dou dois cliques aqui. Coloco o azul escuro de novo. Tá? Aí, a gente vai dar dois cliques aqui de novo, ó. Aí, coloca o azul clarinho. Aqui, onde já é claro, tá vendo que ela já aparece, a gente vai invertir. Eu jogo essa parte escura aqui e essa parte clara para cá, para ter um contraste. Então, aqui, eu deixo ser escuro. Vou escurecer ainda mais, ó. Vem aqui. Deixa ficar mais escuro ainda, tá vendo? E aqui, nesse cantinho aqui, ó. Vou deixar escuro também, tá vendo? Essa borda. Só que aqui, vamos colocar um azul diferente. Aqui, para ficar, ó. Isso, ó. Para ficar diferente daquele e também diferente desse, ó. Ó. Você procura num tom aí, deixar esse. Tá? Aí, eu tenho esse degradê, que é para fazer a borda. Eu vou dar mais um clique aqui, dar mais uma clareada nesse. Coloco um outro ponto diferente. Vem aqui, pode ser esse. Ó. Pronto. Então, agora eu tenho esse degradê. Tá vendo, ó. Eu fiz a borda aqui. Aí, eu posso selecionar ele, ó. Ele vai aparecer aqui. Aí, eu jogo ele nas demais bordas, ó. Tá vendo? Todas as bordas que tiver, eu jogo ele, ó. E quando você joga ele numa borda, só. Aqui, ó. E só, ele saiu de lá. Ele é esse. Quando você joga ele numa borda aqui, por exemplo, ele está diferente. O ângulo, ele está diferente. Então, eu tenho que pressionar a letra G aqui. Ele está aqui, ó. Mudar o ângulo dele aqui, tá? Ó. O ângulo aqui. Entra aqui. Fique certo. É só você repetir esse processo aí, até você arrumar tudo. Para fazer no verde aqui, é a mesma coisa. Esse aqui já está pronto. Então, eu só jogo aqui o verde aqui para dentro. Já está lá. Agora, pressiona a letra G, ó. E o que nós vamos fazer? Lá está claro, né? Então, eu quero que seja um verde escuro. Coloca um verde escuro lá. Mais escuro ainda, tá? Você vem aqui, ó. Está bem escuro aqui. Do dois cliques aqui, ele vai repetir esse verde. Eu clico aqui dentro. Vou escurecer esse verde aqui, ó. Ó, está vendo? Deixa aquela parte lá em cima bem escura. Para gerar profundidade, ó. Ó. E aqui também vai ser escuro, ó. Ó. Pronto. Aqui, ó. Eu gosto de colocar um tom bem clarinho. Então, você coloca um verde bem clarinho aqui. Pronto. Lá. E para fazer as bordas, o procedimento é o mesmo. É só repetir, tá bom? Então, aí eu gosto de fazer um acabamentozinho aqui. Só que antes de fazer esse acabamento, eu vou agrupar ele, ó. Ele é som, né? Agrupo. Aperta o atalho Ctrl G. Ele já está agrupado. Aí a gente vai vir e colocar uma sombra aqui, ó. Aqui. Pega a ferramenta sombra. E a gente coloca uma sombra. Vou colocar aqui uma pré-definição, que eu acho mais fácil. Usando as pré-definições. Pode usar qualquer uma. É só mudar a direção depois, tá? Vou colocar essa aqui. Aí eu venho aqui, ó. Ó. Diminuo. E o espaçamento dela. Pronto, né? Deixa essa sombra desse jeito que está aqui, ó. Ok? Aí agora eu seleciono aqui onde está a sombra dele, ó. Clico com o botão direito em cima. Vou separar. E separei a sombra, tá? E vou agrupar agora, ó. Com o botão direito do mouse, a gente vai aqui, né? Agrupar, ó. Tá? Pronto. Feito isso, eu gosto de fazer um acabamento. Que é criar uma iluminação. Tá vendo que tem uns pontos de luz aqui, ó. Esse aqui é ponto de luz, esse aqui, esse aqui, né? A gente pode vir aqui, pega a ferramenta elipse, ó. E onde tem esses pontos de luz, a gente faz uma luz aqui assim, ó. Aí você pinta ela com um tom claro. Pode ser um branco, né? Tem aqui em efeitos. Desfocar. Desfocar de gaussiana, tá? Ó. Aí você controla o desfoque, ó. Vai controlando até que a luz fique suave ali. Lá, já está legal. Dá um ok. Aí você vem aqui na transparência. Clica aqui em cima. E coloca no modo aqui sobrepor. Tá vendo? Vai gerar essa luz. E essa luz, ela pode ser controlada na opacidade dela aqui, ó. Pode estar diminuindo a força dela. Tá vendo, ó. Ok? E eu fiz ela branca porque a gente pode mudar a cor dela a qualquer momento. Posso jogar ela aqui, ó. Duplicar, apertando o CTRL D, ó. De uma cópia, jogo pra cá, ó. É só apertar o CTRL D e ir colocando nos pontos onde você precisar dessa luz. Coloca aqui, ó. Tá vendo? Posso colocar lá no verde também, ó. Ó. Como ela é branca, né? Posso colocar em qualquer lugar. Não vai interferir na questão de cor. Ó. Tá vendo? Fazer um acabamentozinho aí. O seu projeto. Olha lá. Então tá lá. É iluminação. E com isso nós finalizamos mais uma videoaula, tá? Essa aula está finalizada. No próximo vídeo eu vou fazer o logo prateado, tá? Vai ser esse mesmo logo aqui. Só que eu vou fazer ele prateado. Então já vai se inscrever no canal, caso você não seja um inscrito ainda. Já se inscreve. Ativa o sininho das notificações. E marca a opção todas pra você não perder o próximo vídeo. Não se esqueça de dar aquele like. Eu preciso do like. Preciso do seu feedback. Um comentário positivo aí na descrição. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.